Vai, 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 olha, não me boicota, pelo amor de Deus Aqui, aqui na cidade alta, aqui na cidade alta A da tropa do Torrá, os caras são mulherendo Tapinha é mulherendo, o M&M é mulherendo Na Ronda é mulherendo, o Baratão é mulherendo Sky é mulherendo, o Laranjinha é mulherendo O Neuro é mulherendo, o Suel é mulherendo Alan é mulherendo, o Xereca é mulherendo O Lois é mulherendo, a da tropa do Torrá Que as novinha tão querendo Aqui na Cidade Alta é o ponte do Mulherendo Aqui na Cidade Alta, aqui na Cidade Alta A da tropa do Torrá, os caras são mulherendo Tapinha é mulherendo, o M&M é mulherendo Na Ronda é mulherendo, o Baratão é mulherendo Sky é mulherendo, o Laranjinha é mulherendo O Neuro é mulherendo, o Suel é mulherendo Alan é mulherendo, o Xereca é mulherendo O Lois é mulherendo, a da tropa do Torrá Que as novinha tão querendo Aqui na Cidade Alta é o ponte do Mulherendo A Cidade Alta é mulherendo, o Laranjinha é mulherendo A Cidade Alta é mulherendo, o Laranjinha é mulherendo A Cidade Alta é mulherendo, o Laranjinha é mulherendo